Tem perfume de ofertas no ar. Happy Day Bazar Primavera. Entre nesse clima. Este sábado e domingo, das 10 às 22 horas, 28 e 29 de agosto, um São Luís Shopping de produtos. Com ofertas que são um mar de rosas. Happy Day Bazar Primavera. O São Luís Shopping, na Estação da Economia.